Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesta aula vamos criar o projeto que iremos utilizar para realizar a consulta do CEPs no Web Service dos Correios. Então, para começar, vamos lá. File, New Project ou Arquivo, Novo Projeto, de acordo com o idioma do seu Visual Studio. Aqui na janela de Novo Projeto, vamos selecionar o Windows Forms Application, nos templates Visual C Sharp, e aí escolhemos o Windows Forms Application. Aqui na versão do .NET Framework, vamos selecionar o .NET Framework 4.5. Vamos deixar marcado para criar uma pasta, um diretório para a Solution. O nome que iremos dar a este projeto será consultar CEPs. O nome da Solution também será consultar CEPs. Depois, vamos clicar em OK. Após criar o nosso projeto, vamos fazer algumas modificações no formulário que é criado por padrão. Vamos aumentar um pouco o tamanho do formulário, e aí vamos fazer algumas modificações. A primeira delas é renomear o formulário. Então, clica com o botão direito aqui em Form 1, e vamos em Rename. Vamos dar o nome a este formulário de FRM Busca CEPs. Aliás, o R e o M, vamos deixar em minúsculo. FRM, e vamos trocar o Busca por Consultar. Beleza, o nome do formulário é FRM Consultar CEPs. Aí, vamos dar um Enter para ele renomear. Ele vai oferecer aqui uma mensagem, e ainda nos perguntando se nós queremos trocar todos os locais que referenciavam Form 1 para FRM Consultar CEPs. Vamos clicar em Sim. Após isso, vamos fazer algumas modificações aqui neste formulário, no Form, no componente formulário. A primeira delas, pessoal, é nós trocarmos o tamanho, né? Vamos deixar um formulário aqui com um tamanho um pouco menor. Vamos deixar um 599,460. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos alterar aqui o Start Position para Center Screen. Vamos alterar ainda o Form Border Style. Vamos trocar para Fixed 3D. Vamos desabilitar o Maximize Box, o botão para maximizar o formulário. Vamos deixar como falso. E ainda vamos alterar a propriedade Text aqui do formulário. Vamos trocar o título do formulário, o título que é exibido, para consultar CEPs. E agora, vamos adicionar os componentes aqui no formulário. Vamos salvar. Vamos acessar a Toolbox. Vamos escolher o componente Label. Vamos selecionar o componente Label e colocar aqui dentro do formulário. Para evitar que sejam inseridos vários de uma única vez, quando ficar exibindo o ícone para adicionar o novo Label, pressiona Esc. Depois disso, vamos posicionar o Label e vamos escolher agora um Text Box. Escolhendo o componente Text Box, vamos colocar aqui dentro do formulário. Vamos posicioná-lo, aumentar o seu tamanho. Depois disso, vamos escolher um componente Group Box. Um componente que é do tipo Container. Selecionando o Group Box, a gente vai posicionar logo após o campo de texto. E ainda vamos aumentar o tamanho do Group Box. Depois disso, vamos precisar de outros componentes Label e Text. Só que agora, como a gente já tem aqui os componentes, vamos copiar e colar. Então, seleciona os dois componentes, o Label e o Text Box. Seleciona os dois, dá um Ctrl C, clica dentro do Group Box e dá um Ctrl V. Beleza, agora é só posicionar. Aqui dentro, a gente vai precisar de quatro vezes um Label com o Text Box. Então, seleciona agora aqui de dentro, que já está no tamanho que a gente necessita. Ctrl C, Ctrl V, posiciona. Ctrl V, posiciona. E Ctrl V, posiciona. Beleza, nós precisamos então de quatro desses componentes aqui dentro. Quatro Label juntamente com o Text Box. Depois disso, a gente ajusta o tamanho aqui do Group Box e vamos adicionar agora os botões. Vamos novamente a Tool Box, selecionar o componente Button. Clica aqui na Tool Box e clica no formulário para adicionar. Vamos ajustar o tamanho do botão. E agora, vamos adicionar mais dois botões aqui abaixo. Vamos pegar novamente lá no Tool Box, dois botões e posicionar. Aumentar um pouquinho o tamanho. Ctrl C, Ctrl V. E aí, a gente só posiciona no local que é necessário aqui os nossos componentes. Bom, o que nós iremos fazer, pessoal, com esse formulário é o seguinte. Nós iremos digitar o CEP aqui neste componente de texto. Vamos clicar no botão para consultar esse CEP. E aí, ele vai carregar o resultado da consulta nestes componentes aqui dentro do Group Box. Nós carregaremos o estado, a cidade, bairro e a rua, que são resultantes da consulta feita a partir do CEP. Bom, vamos alterar agora os textos, pessoal. Para todos os labels, a gente simplesmente vai alterar o texto e não vamos alterar o nome do componente. Então, aquele primeiro label. Vamos alterar a propriedade de texto dele para CEP, dois pontos. O primeiro label que está dentro do Group Box vai ser o estado, dois pontos. Depois, nós vamos ter a cidade, dois pontos. Depois, o bairro, dois pontos. E, por fim, o último label será a rua, dois pontos. Agora, vamos alterar o texto dos botões. Esse primeiro aqui, nós vamos adicionar uma imagem apenas, certo? Uma imagem com uma informação para consultar CEP. E aí, nós vamos tirar o texto, vamos deixar sem texto. Agora, os dois botões de baixo. O primeiro deles será o limpar. O limpar simplesmente faz uma limpa em todos os campos presentes no formulário. Limpa todos eles. Depois disso, nós vamos ter esse outro botão, que será o sair. O sair sai aqui do formulário, encerra o formulário. Agora, vamos modificar os nomes dos componentes. O primeiro textbox, que é onde nós vamos informar o CEP, será definido como TXT CEP. Então, a gente vai e altera a propriedade nome. A propriedade name. TXT CEP. Depois, o textbox do estado, será TXT Estado. O para cidade, será o TXT Cidade. O para o TXT Bairro, o textbox do bairro, será o TXT Bairro. E o para rua, será o TXT Rua. Depois, vamos alterar os botões. Esse primeiro, será o BTN Consultar. Depois, o primeiro botão, lá de baixo, da linha de baixo, será o BTN Limpar. E o sair, será o BTN Sair. Beleza? Já estão configurados agora os componentes. Vamos selecionar o CEP, o textbox do CEP. E vamos alterar agora o Background Color. Então, a gente vai escolher aqui, Back Color. E vamos trocar para Info. Agora, os textbox aqui de dentro. Seleciona todos eles com o Shift pressionado. E vamos trocar o Back Color para... Vamos escolher aqui o Web para o Light Gray. Beleza? Já alteramos aqui a cor conforme necessário. Aí, ainda vamos alterar o texto do Group Box. Vamos colocar o seguinte. Vamos escrever resultado na propriedade TXT dele. Escrevemos resultado. Agora, só vamos ajustar aqui o posicionamento dentro do formulário. Seleciona todos os componentes e vai com as setas direcionais do teclado. E só posiciona bem no centro do formulário que nós criamos. Vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui do CEP. O próximo passo agora é nós adicionarmos as imagens para os botões. Então, vamos adicionar primeiro os ressources. Os ressources eu vou deixar para download uma pasta chamada ressources, onde estão os arquivos que eu vou disponibilizar para vocês. São apenas três ícones que nós vamos adicionar os botões. Então, faça o download aí deste arquivo compactado. Descompacte, extraia para algum local do seu computador. E aí, as três imagens é que vocês vão fazer o seguinte. Vão encontrar aqui, pessoal, dentro aqui do item Properties, aqui do projeto, existe um arquivo chamado ressources. Dá um duplo clique nesse ressources.resx. Dá um duplo clique. Clica aqui na setinha à direita do ressources e vai em add existem files. Encontra a pasta com os ressources que vocês baixaram. Seleciona todos e clica em open. Beleza? Depois disso, ele vai criar aqui no projeto de vocês uma pasta ressources com as imagens que vocês importaram. Depois, só vem aqui, salva e pode fechar agora esse arquivo de ressources. Ok. Agora, vamos fazer o seguinte. Para essa primeira imagem, para o primeiro botão, como ele é um pouco maior, a gente vai alterar o item aqui, background image. Seleciona o background image e vamos escolher aqui o busca CEP e clique em ok. Depois disso, nós vamos alterar aqui o background image layout para stretch. E aí ele vai ajustar de acordo com o tamanho do componente. E aí a gente simplesmente faz um ajuste aqui do botão para ele ficar um pouquinho mais de acordo com o conteúdo. No caso, a imagem aqui. A gente faz alguns ajustes, aumenta, diminui, enfim. Aí fica ao seu critério também. Depois disso, vamos para os botões lá de baixo. O botão limpar, nós vamos alterar agora a propriedade image. Aqui na propriedade image, vamos escolher o ícone limpar e vamos posicionar no image align para a direita. Certo? Depois disso, para o botão sair, a gente vai fazer o mesmo. Vamos em imagem, no caso, o image, né? Selecionamos aqui o sair e clicamos em ok. E alteramos também o image align. Escolhemos aqui a esquerda, ok? Os dois alinhados à esquerda e aí escolhidas a imagem de acordo com aquilo que a gente precisa. É isso, pessoal, que a gente precisa fazer aqui nesse formulário. É dessa forma que a gente precisa construir. A gente tem todos os componentes aqui já adicionados e com o nome definido. TXT CEP, BTN consultar, TXT Estado, TXT Cidade, TXT Bairro, TXT Rua, BTN limpar e o BTN sair. Beleza? Nosso formulário está completo. Agora, na próxima aula, a gente começa a colocar a mão na massa escrevendo o código, ok? Obrigado pela sua atenção e até a aula que vem. TXT CEP, BTN. TXT CEP, BTN. TXT CEP, BTN.